Vamos voltar, vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos voltar, vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos voltar, vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos voltar, vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Vamos jogar com a raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. A raça, sair dessa estraça e voltar para a Seria. Luz, 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 Luz Tchau, tchau, tchau